Quando alguém falar alguma coisa ruim sobre mim pra você, lembre-se, eu já fui boa pra essa pessoa e ela me achava o máximo, só que ela prefere não falar essa parte. Só que hoje eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser, aquela que não liga pra opinião de ninguém, que não faz questão de manter ninguém por perto. Quer ficar? Fica. Agora, quer ir embora? Vai com Deus.